Fico com você até as cinco e meia da tarde. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e compridos, estou usando uma roupa preta e um fone de ouvidos branco, estou sentada de frente a uma parede branca e com uma estante também branca e alguns livros coloridos e enfeites. Conexões está ainda sendo feita de forma remota, e por isso você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais nos vê em diferentes quadradinhos na sua tela. E quem está em um desses quadradinhos com a gente, como sempre, é o professor Diego Barbosa, que vai fazer a interpretação para Libras no programa de hoje, mais uma vez. Muito obrigada, professor Diego, pela sua parceria de sempre. E para facilitar para a população, para a nossa comunidade cega ou pessoas de baixa visão, eu vou fazer uma descrição que o professor Diego escreveu sobre a pessoa dele. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e está com uma barba cheia. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a uma parede branca, onde faz a interpretação para Libras. Lembrando que você assiste ao Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG. E também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E nesses locais você pode até mesmo mandar suas questões, dúvidas, sugestões para a gente. Dá para escutar o Conexões na Rádio Universitária, nos 870 AM, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, o programa fica salvo no canal da TV UFG no YouTube e também vira um podcast, disponível nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Bom, o tema principal do programa de hoje é um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana e que pode alterar a liberação de agrotóxicos no Brasil. Pode alterar a liberação, ou seja, alterar que tipo de agrotóxicos poderão ser usados caso esse projeto seja aprovado. Por isso a gente vai falar sobre esse assunto e conta com uma especialista que vai tentar nos explicar mais sobre esse projeto e sobre os agrotóxicos aqui no Brasil, que é a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e também doutora em Biologia Animal, a Daniela Mello e Silva. Muito obrigada pela sua presença, professora Daniela. É um prazer ter a senhora aqui. Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer falar aqui com vocês. Vou fazer minha breve descrição. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos curtos, eu uso óculos, meu óculos é vermelho, eu estou com uma blusa, uma camiseta simples branca e estou próxima a uma parede branca também que tem alguns quadros motivacionais e também uma estante de livros. E mais uma vez é um prazer estar aqui falando sobre essa temática tão importante para todos nós. O prazer é nosso, professora. E para começar a falar sobre o assunto, vou trazer uma notícia que trata sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Só pedindo desculpa aqui, porque como nós estamos em trabalho remoto, tem um vizinho que está fazendo obras aqui do lado, então se vocês escutarem aí um barulho de máquina, peço desculpas já, mas trabalho remoto tem dessas, né? Mas então vamos lá. A primeira informação que eu tenho para trazer é sobre o grupo Carrefour, que tem sido alvo de ações na justiça sob acusação de vender produtos com agrotóxicos proibidos ou acima do permitido pelas regras brasileiras. A agência pública e o Repórter Brasil encontraram essa situação em pelo menos três estados brasileiros. Na Bahia, uma rede de supermercados do grupo foi condenada, em última instância, a pagar 100 mil reais por vender morangos com substâncias proibidas pela Anvisa e alface com agrotóxicos acima do nível permitido. No Rio Grande do Norte, o Carrefour foi condenado a pagar 60 mil por vender maçã, pepino, couve, pimentão e abacaxi, também com substâncias proibidas ou acima da concentração máxima permitida. E no Rio Grande do Sul, o supermercado firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado, depois de ser processado sob acusação de vender produtos com agrotóxicos acima do limite. E esses limites permitidos pela Anvisa atualmente já são questionados por pesquisadores da área, porque eles permitiriam produtos aqui no Brasil que são proibidos em outros países, como por exemplo, países da Europa. E eles são proibidos nesses lugares pelo potencial danoso à saúde do consumidor e também de quem trabalha na plantação e colheita desses produtos. Com essa situação, pode ficar ainda pior aqui no Brasil, ainda mais preocupante, já que, como eu falei no início do programa, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que é apelidado de pele do veneno e que pretende mudar a forma como os agrotóxicos são aprovados e usados aqui no Brasil. E agora sim a professora vai poder explicar um pouco mais, ela é uma pessoa que entende mais e vai nos explicar aí os riscos dos agrotóxicos e também dessa possível alteração. Professora, para começar, qual a legislação vigente atualmente no Brasil sobre o uso de agrotóxicos e qual é a posição da senhora em relação ao que eu falei na notícia de que há muitos especialistas que criticam, perdão, o uso de certos produtos aqui no Brasil que já são proibidos em outros lugares. Isso é realmente preocupante? Explica para a gente, professora. Sim, Camila, você fez uma introdução muito importante e muito, assim, elucidativa. Realmente, o nosso país, só para vocês terem uma ideia, desde 2008 nós estamos entre os países que mais consome e utiliza agrotóxicos no mundo. Infelizmente, nós também utilizamos, como você mencionou, apesar dessa legislação, esse projeto de lei ainda não estar aprovado, definitivamente, o projeto de lei atual é de 1989, nós já utilizamos produtos que são proibidos em outros locais do mundo. Aí eu ressalto aqui um deles, que é chamado de atrazina, que é um herbicida que causa malformações, problemas ou distúrbios hormonais, e ele é proibido na União Europeia, na Europa, desde 2003. E nós utilizamos esse produto, assim, constantemente nas nossas lavouras. Então, nesse caso, se houver realmente essa aprovação desse projeto de lei, o que vai mudar? Primeiro, atualmente, para que um agrotóxico seja liberado, ou seja, seja comercializado, nós temos, né, aprovação, ou temos que ter aprovação no Ibama, né, nós temos que ter aprovação também na Anvisa, e ele passa lá para o Ministério da Agricultura. Se houver alguma mudança que está proposta, o Ministério da Agricultura, ele vai, meio que, deve ser o coordenador dessa liberação. Então, e a liberação, de acordo com o projeto de lei, será mais rápida. Então, para você ter uma ideia dos anos anteriores, 2019 e 2020, nós tivemos recorde de liberação de novos produtos. Então, a gente chegou a ter quase que 500 produtos que foram liberados rapidamente, mesmo estando numa pandemia. Então, se ocorrer a liberação, ou seja, esse projeto de lei, né, que vem desde 2002, o número de agrotóxicos utilizados, essa autorização vai crescer muito. E a minha preocupação é nesse sentido que você mencionou, desses produtos que são proibidos. Quando eu estava lendo o relatório, que foi, tem 82 páginas, que menciona esse projeto de lei, que foi feito por um parlamentar, tinha algumas emendas nesse projeto de lei que deveriam ser colocadas, que me deixavam, vamos colocar assim, mais tranquilo. Eu vou citar duas delas. A primeira, que muitos produtos que são proibidos em outros locais do mundo teriam que ser proibidos aqui no Brasil. E a segunda, que, de acordo com alguns parlamentares, nos rótulos desses produtos, deveriam conter alguns avisos sobre os riscos desses produtos na saúde humana. Só fazendo uma comparação, a mesma coisa que acontece com o cigarro, por exemplo. No cigarro, quando você, a pessoa que fuma, vai comprar o cigarro, tem lá no pacote, mencionando riscos para a saúde, problemas que podem ocasionar ou só, acontecerem, né, caso você consuma aquele produto. Infelizmente, esses dois membros, elas foram descartadas nesse projeto de lei. Então, quando você lê o texto, você fica muito preocupado, né? Professora, vou interromper a senhora só para a gente tocar em alguns pontos dessa primeira fala da senhora. Um dos pontos que ganhou muito destaque desse projeto de lei é a não utilização do termo agrotóxicos, né? Vão ser usados, vai ser usado o termo pesticida, como se agrotóxico fosse algo que desabonasse o produto, né? Como é que a senhora entende essa leitura? Isso também é para que as pessoas tenham uma visão diferente desses produtos químicos, né? Pesticidas e não agrotóxicos. E também uma outra palavra que pode deixar de existir na avaliação desses agrotóxicos é a palavra câncer, né? Que atualmente, a lei prevê que substâncias potencialmente causadoras do câncer, elas têm que ser proibidas. E nesse projeto que está em tramitação, eles dizem apenas ao risco à saúde, mas não especifica que tipo de risco. Como é que a senhora entende essas alterações? Camila, essas alterações são terríveis. Tem muito tempo que eu trabalho com essa temática e sempre que eu vou falar, por exemplo, nesse tema com alguma pessoa, por exemplo, um agrônomo, né? Eles tentam chamar os agrotóxicos de defensivos agrícolas e agora o pessoal ainda está usando como produtos de controle ambiental. E se você ler esse relatório que eu mencionei, depois eu até vou te encaminhar, não sei se você já viu, esses produtos de controle ambiental, eles estão, assim, quase que no texto inteiro. Eles nem utilizam muito pesticida, né? Então, assim, a mudança do termo realmente é nesse quesito de tentar minimizar o impacto que esses produtos causam. E nós sabemos que, por exemplo, o Instituto do Câncer, tem o Instituto Internacional de Câncer que está localizado em Lyon, na França, todos mostram que muitos agrotóxicos, eles são ou cancerígenos, como você mencionou, ou seja, tem o potencial de causar câncer ou são potencialmente capazes de levar ao câncer. Um deles é o glifosato. Então, a gente não poderia deixar de fazer essa menção. E no texto, Camila, ainda há uma questão muito, assim, grave. Tem um especialista que diz que os pesticidas, tem estudos no mundo que não mostram que os pesticidas ou agrotóxicos podem causar o câncer, o que não é verdade. Por exemplo, em trabalhadores rurais, e o pesquisador menciona que os trabalhadores rurais têm câncer mais por conta de exposição solar e pó e poeira do que agrotóxicos, o que também não é verdadeiro. O grupo que eu faço parte, a gente publicou um trabalho mostrando que, nos últimos 10 anos, tem 45 tipos de cânceres diferentes que são reconhecidamente associados com a exposição ocupacional aos agrotóxicos. Então, a gente não poderia deixar de mencionar isso. E se você vê, Camila, na mídia, nas entrevistas, os pesquisadores do Inca, da Fiocruz, estão extremamente preocupados com esse projeto de lei. Porque se nós consumimos muito agrotóxico e a gente está exposto a esses produtos com um projeto de lei antigo que não tinha essa autorização tão rápida, imagina com esse novo projeto de lei que está para ser aprovado. Por isso que o nome é Pacote do Veneno. Não sei. Professora, a senhora destacou os riscos para quem trabalha nas lavouras, para quem aplica esses produtos, também para quem manuseia o que é consumido, as verduras, as frutas. Mas qual é o risco também para quem só se alimenta desses produtos? O risco é alto de consumir, por exemplo, produtos como a gente falou no início do programa, com um nível elevado de agrotóxicos acima do permitido ou com agrotóxicos que são proibidos, é arriscado para a nossa saúde consumir esses produtos? E como que a gente fica sabendo, professora? Qual o nível de agrotóxico permitido? Na hora que eu vou avaliar no supermercado, não tem uma tarjinha me dizendo, como que dá para a gente saber? Então, Camila, infelizmente, a Anvisa publicou, tem publicado algumas notícias mostrando os resíduos de agrotóxicos em alguns alimentos. Aí você até mencionou alguns do Grupo Carrefour, o primeiro de todos é o pimentão, por exemplo, Camila. Só que essas notícias não chegam na população, então, e realmente não tem na embalagem, como acontece, por exemplo, com os transgênicos, e mesmo com os transgênicos a gente não sabe, que demonstre, olha, resíduos de pesticida. O que a gente tenta fazer? É consumir produtos orgânicos, só que qual que é o problema? É o preço desses produtos ainda, são caros, nem toda a população tem condição de pagar, então, infelizmente, nós estamos indiretamente consumindo agrotóxicos, porque eles estão presentes nas frutas, nas verduras, e mesmo que você lave esses produtos, não tem como você remover esses resíduos. Tem até um pesquisador aqui da UFG, o professor da Química, o professor Boniek, que demonstrou isso, a presença, na cárcel, na maçã, na parte de fora da maçã, a presença de pesticidas. Então, infelizmente, não tem como nós, consumidores, sabermos isso, porque não tem nada que mencione isso. Só que a gente fica sabendo quando, por exemplo, nós que somos da área, vamos atrás dessas notícias, ou como acontece quando você mencionou no começo, quando um grupo é penalizado, e tem que pagar alguma multa por ter encontrado esses resíduos de agrotóxicos. E quais são os riscos, professora, que nós temos ao consumir esse tipo de produto? Quem não pode comprar os produtos orgânicos, que acabam sendo mais baratos, até mesmo porque eles têm uma produção mais cuidadosa, não se utilizam desses produtos, então por isso também acabam sendo produzidos em menor escala, então às vezes o preço é maior até por isso, mas para quem não pode consumir esses produtos, tem que consumir o produto do supermercado, quais produtos é bom evitar, existe alguma forma de minimizar isso, e o que pode acontecer com o uso prolongado de alimentos com agrotóxicos? Camila, infelizmente, eu vou falar de um modo geral, não tem como evitar, porque só se você não gostar de um alimento, porque eu acredito que praticamente todos, quando a gente fala de frutas e verduras, você vai encontrar algum resquício ou resíduo de agrotóxico, a não ser, como você mencionou, que o produto seja realmente uma origem orgânica e que você confie também, porque durante algumas palestras que eu dei, eu já fui procurada por alguns produtores de orgânicos e eles ficavam me esperando no cantinho para falar, olha, eu sou orgânico, mas eu uso um pouquinho de agrotóxico, assim, meio que contando, porque querendo que eu fosse coletar sangue para fazer algumas análises da saúde desse indivíduo, né, então é complicado. E quais são os riscos? Isso que é o problema, Camila, que o risco de você consumir esses produtos não é uma questão que você verá num curto intervalo de tempo, isso demora um pouco, então é médio e longo prazo, então você está consumindo aquele produto que tem agrotóxico, vamos supor, todos os dias com pequenas concentrações ou quantidades, então ao longo do tempo você vai acumular a toxicidade desses produtos, e quando a gente fala de câncer, Camila, só para falar bem assim por cima, bem simples, o câncer ele é uma doença genética, porque o DNA, o material genético do indivíduo, ele sofre alterações, e essas alterações que a gente chama de mutações, podem levar a vários tipos de cânceres, então o agrotóxico ao longo do tempo em pequenas quantidades pode alterar o material genético e ocasionar essa doença, e aí por isso que é difícil você fazer um link, porque quando você fala de câncer, tem vários fatores que também incrementam, não só os agrotóxicos, então tem outros fatores ambientais que junto com os agrotóxicos podem aumentar a sua chance de desenvolver uma doença genética, como é o caso do câncer, e a gente vê muito isso, Camila, nos agricultores, trabalhadores rurais. Bom, professora, nosso tempo de entrevista está chegando ao fim, mas eu agradeço todas as explicações que a senhora deu, a gente vai continuar acompanhando o andamento desse projeto de lei que agora deve ir para a votação no Senado, primeiro para avaliação nas comissões especiais e depois para a votação, há uma perspectiva de que não haja uma pressa para essa votação, deve demorar ainda um tempo para a gente saber se esse projeto vai ou não sair do papel, e a gente continua então também contando com a senhora para continuar explicando mais sobre esse assunto. Muito obrigada, viu? Camila, eu que agradeço, é um prazer, contem comigo sempre. Obrigada. Muito obrigada, professora, e a gente vai para um rápido intervalo, lembrando que você pode enviar sua sugestão, sua crítica, seu elogio, o que você quiser, lá no nosso chat no YouTube ou no chat do Facebook, se você quiser sugerir um tema para ser tratado em entrevista aqui, um evento para ser divulgado, o que você quiser. Também dá para você fazer esse envio da sua interação no aplicativo da TVUFG, que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android e, claro, pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é 62 99181 1406. Está aparecendo aqui embaixo na tela, se você quiser tirar uma foto, mas eu vou repetir. 62 99181 1406. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre vacinação contra a Covid-19 e também te dar algumas dicas de eventos culturais que estão acontecendo na cidade. Não sai daí porque o nosso intervalo é bem rapidinho. Fique por dentro de tudo que a Universidade Federal de Goiás está produzindo. Assista ao Mundo UFG de segunda a sexta às seis da noite ao vivo. Entrevistas com especialistas, matérias especiais e interatividade em um só programa. Participe ao vivo pelas redes sociais ou o aplicativo da TVUFG mandando suas perguntas ou comentários. Agora, está sem tempo durante a semana? Aos domingos, oito da manhã, tem reprise. Mundo UFG é conhecimento na sua tela. Existe o seu filme, que teve todo um trabalho até que fosse finalizado, não é mesmo? E existe um público ansioso para assistir ele aqui na TVUFG. Por que deixar eles tão distantes um do outro? O programa Meu Filme na TV é a ponte do seu filme com o público, recebendo durante todo o ano produções audiovisuais independentes de todo o país. O programa aceita curtas, médias ou longas de qualquer gênero que tenha ao menos uma dessas finalidades, educativa, artística, cultural, informativa ou científica e A que seja de classificação indicativa livre. Participe do Meu Filme na TV. Acesse o site para mais informações. tvufg.org.br barra participacão. Participação sem o tio e cedilha. Traga seu filme para a TVUFG. Aqui já tem um público esperando por ele. Você sabia que algumas pequenas mudanças em sua rotina podem contribuir para um mundo mais sustentável? Feche as torneiras quando elas não estiverem sendo usadas. Desligue o chuveiro para se ensaboar. Evite pingos e vazamentos em encanamentos, torneiras e chuveiros. Reutilize a água da lavagem de roupas para lavar o quintal ou calçadas. Recolha a água da chuva e a use para regar plantas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Diogo Marques Muito obrigada pela sua presença, Diogo E eu vou descrever o Diogo a partir de uma descrição que ele mesmo fez Ele é um homem de pele parda, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos escuros e estatura baixa Hoje ele veste uma camisa social preta e também um óculos de armação quadrada e escura, acredito que preta E ele está em frente a uma parede branca, onde vai fazer a interpretação desse bloco E agora eu conto com mais uma integrante aqui do Conexões, mais uma parceira do Conexões Que vai me ajudar a contar pra vocês algumas informações importantes Sobre o estado de Goiás, a cidade de Goiânia E ela é a Jade, estudante de jornalismo da UFG e estagiária aqui da TV UFG Muito obrigada pela sua presença, Jade, bem-vinda aqui no Conexões Estreando hoje com a gente aqui Boa tarde, Camila, muito obrigada Jade, você pode contar pro nosso público como é que você é? Eu sou uma menina branca, de cabelos enrolados e claro Eu uso óculos e estou usando o fone de ouvido e uma camiseta preta E ao meu fundo tem meu guarda-roupa e um instante com alguns enfeites Obrigada, Jade Lembrando pra você que está nos assistindo que nós estamos trabalhando ainda de forma remota Então a Jade está na casa dela, eu na minha casa E os nossos intérpretes lá nos estúdios da TV UFG Pra garantir a melhor interpretação possível pra vocês Vou começar com algumas informações nacionais E daqui a pouquinho a Jade vai falar sobre vacinação contra a Covid-19 aqui no estado Bom, o brutal assassinato de Moise Kabagambi, no Rio de Janeiro Escancarou o racismo brasileiro E chamou atenção também para a situação precária de muitos imigrantes e refugiados no país A República Democrática do Congo, de onde vieram Moise e a família dele Está entre os países que mais tem refugiados aqui no Brasil E é o principal país de onde saem refugiados da África para o Brasil Mas os congoleses são apenas uma das mais de 66 nacionalidades de pessoas Que se refugiam em solo brasileiro A maioria absoluta dos refugiados que são acolhidos pelo Brasil O Brasil vem da Venezuela Em segundo lugar, vem a população da Síria E em terceiro, habitantes de Cuba A taxa de aceitação de pedidos de refúgio para o Brasil Foi de 89% entre 2016 e 2021 Um índice bem mais alto do que países europeus e também os Estados Unidos Desde 2016, a população de refugiados no país se tornou seis vezes maior Principalmente por causa da migração mais intensa de venezuelanos na fronteira com Roraima Esses dados foram compilados pelo site de jornalismo de dados Pindorama E divulgados pela revista Piauí na sessão Igualdades Bom, e nos últimos dez anos Perdão Nos últimos dez anos, pelo menos nove armas de fogo foram furtadas ou roubadas A cada dia, apenas no estado de São Paulo Segundo o levantamento, desvio fatal Vazamento de armas do mercado legal para o ilegal Que foi desenvolvido e divulgado pelo Instituto Sou da Paz Essa pesquisa analisou mais de 23 mil ocorrências de desvios de armas Entre 2011 e 2020 E observou que em 60% dos casos A arma foi levada do proprietário legal por meio de furto Sem a necessidade de violência E muitas vezes, sem a presença da vítima Em segundo lugar, apareceu roubo Representou 38% dos casos Nos meses de férias, como janeiro e fevereiro É o momento em que os imóveis costumam ficar vazios E quando ocorre a maior parte dos casos Esses dados sugerem que os criminosos São atraídos pelas armas de valor de mercado E preferem atacar locais vazios Para o Instituto Sou da Paz A ampliação dessas armas Ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro E também a diminuição do controle Sobre esses armamentos Acabam facilitando o uso deles pelo crime organizado Bom, agora a gente muda um pouquinho a pauta Vamos falar sobre saúde A Jade vai trazer informações importantes Sobre práticas esportivas E também sobre vacinação de Covid-19 Aqui no estado de Goiás E na cidade de Goiânia Jade, conta pra gente Bom, o governo de Goiás Realiza o dia Z de vacinação Contra o Covid-19 No próximo sábado Em 750 postos Em todo o estado Que vão imunizar Crianças, adolescentes e adultos O atendimento nas unidades de saúde Vai das 8 horas da manhã Às 5 da tarde Em Goiânia A prefeitura chamou a ação De dia Z de vacinação contra a Covid-19 São 42 pontos de vacinação Espalhados pela capital Entre pontos fixos E vans da vacinação Com a capacidade para atender até 30 mil pessoas Para saber onde fica o ponto de vacinação mais próximo de vocês Acesse o site da prefeitura Goiânia.go.gov.br As vacinas utilizadas São seguras e sustentadas por estudos científicos realizados ao redor do mundo E mostram que os imunizantes liberados para uso são eficazes E a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aparecida de Goiânia Está com 700 vagas abertas Para modalidade esportiva Gratuita E se você tem entre 7 e 90 anos de idade Pode se inscrever para esportes como Natação, hidroginástica, treinamento funcional, futebol, vôlei, caçoeira ou zumba Basta comparecer ao Centro Olímpico Que fica na rua 8 APM No setor Conde dos Arcos Entre as 8 horas da manhã E as 8 horas da noite O ingressado deve levar RG, cópia de comprovante de endereço Uma foto 3x4 E um atestado médico Ou declaração de aptidão para práticas de atividade cívica Para mais informações Entre em contato pelo telefone 62-324-48-6486 Obrigada, Jade, por essas informações E agora a gente fala de um outro assunto bem triste A gente, na verdade, volta a falar sobre racismo, né? Polícia da cidade de Goiás Abriu um inquérito para investigar crime de racismo Na conduta do médico e fazendeiro Márcio Antônio Souza Júnior Que divulgou, numa rede social Um vídeo em que um homem negro Que é funcionário da fazenda dele Acorrentado pelos pés, mãos e pescoço Enquanto filma o homem O médico diz Que ele não teria vontade de estudar E por isso ficaria na senzala Em uma clara referência ao período de escravidão O trabalho Perdão O trabalhador que aparece nesse vídeo Mora e trabalha na fazenda do médico Há três meses Depois de ser criticado nacionalmente O médico decidiu retirar o vídeo da rede social E na tarde de ontem A vítima afirmou em depoimento à polícia Que a brincadeira teria partido dele E que ele não fez qualquer representação contra o patrão Segundo o delegado que está investigando o caso Essa falta de representação da vítima Pode acabar deixando o médico ileso De qualquer tipo de penalidade Pelo ponto de vista legal E a Prefeitura Municipal da cidade de Goiás Solicitou ao Ministério Público Que também investiga o caso Em nota O município destacou Que racismo e injúria racial São crimes previstos na legislação brasileira E que além das disposições constitucionais e legais A prática de qualquer ato Que atente contra a dignidade humana Por conta da cor da pele Deve ser amplamente combatida Pela sociedade e pelo poder público E a gente vai continuar acompanhando esse caso E trazer mais informações para você Bom, para encerrar o bloco A gente vai tentar ser um pouquinho mais alegre Vai trazer dicas para vocês Que querem sair de casa Que as pessoas tentem seguros De estarem em ambientes com mais pessoas Lembrando, claro, de usar máscara Higienizar as mãos Manter um distanciamento mínimo Das outras pessoas Mas quem quer curtir um pouquinho A cultura aqui do estado de Goiás Acompanha a Jade Porque ela traz três dicas bem bacanas Conta para a gente, Jade Bom, eu começo dando a dica Para quem gosta de cinema Os filmes Fortaleza Péu Do diretor Armando Praça E Benezetta de Bovenhorven Estão no Cine Cultura Até o dia 5 de fevereiro E também continuam em cartaz Os filmes Marighella De Wagner Moura E Vento Seco Do goiano Daniel Nolasco O Cine Cultura Fica no Centro Cultural Marieta Pelli Na Praça Cívica E oferece ingressos A preços populares E por falar em cinema O primeiro Festival Internacional De Cinema de Goiânia Está com inscrições abertas Para submissão de curtas E longas metragens O tema do festival é Cinema e Conexões E recebe as inscrições De diretores e produtores Até o dia 7 de março Pelo site GIF.arte.br O Goiânia International Film Festival Será realizado entre os dias 11 e 14 de maio Deste ano E será totalmente online Jade, antes da última nota Vou pedir só para você repetir o site Porque tem um jeito certo De digitar Para quem está nos ouvindo pela rádio Que não pode ver o GC Só letra para a gente Como é que eu tenho que digitar lá Para fazer a minha inscrição É gif.artart.br Obrigada Jade Agora a última dica É sobre artes plásticas É uma dica sobre a Vila Cultural Cora Carolina Que vai abrir a temporada de exibições De 2022 E qual é a amostra Que deve abrir essa temporada Bom, a amostra é O muito que sobrou Do artista plástico Herminiano Freitas A abertura da exposição Ocorre amanhã Às 4 horas da tarde E conta com obras Que abordam temas Como A afetividade Subjetividade familiar E construção de corpos Ainda nos primeiros anos de vida A exposição fica aberta Ao público de segunda a sexta Das 9 horas da manhã Às 5 horas da tarde Na sala Sebastião Barbosa Até o dia 31 de março E a entrada é gratuita Só lembrando que A Vila Cultural Cora Coralina Fica ali no subsolo Do Teatro Goiânia Aquele espaço Que foi revitalizado Ali no centro da capital Muito obrigada Jade Pelas suas informações Te espero Espero te ver Outras vezes Aqui no Conexões E foi ótima Sua estreia Viu? Parabéns Muito obrigada Camila E antes de encerrar Só lembro pra você Que Dá pra participar Do Conexões Mandando a sua pergunta Pros nossos entrevistados Sugerindo temas Que você quer entender Um pouco mais Mandando críticas Elogios Você faz isso Pelas redes sociais Lá no chat do YouTube No chat do Facebook Também pelo aplicativo Da TVUFG Que pode ser baixado Gratuitamente Em celulares Com o modelo Android Ou pelo WhatsApp O número é 62-991-811-1406 62-991-811-1406 Nós vamos pro último bloco Do Conexões Pra falar sobre O cenário internacional E não perde não Porque a gente vai falar De muita coisa polêmica No cenário internacional Principalmente sobre a visita Do presidente Jair Bolsonaro A Rússia Então Daqui a pouquinho Você confere o professor Hugo Tomazetti Falando sobre esse assunto Sai daí não Do Conexões Música Florestas são essenciais Para a manutenção Do clima do planeta Além de ter grande importância Para a biodiversidade No Brasil Cerca de 20% Da Amazônia Foi desmatada Mais de 90% Da Mata Atlântica Foi devastada E o Cerrado Já desmatado Em mais de 65% Devastar florestas É colocar a vida de todo o planeta em risco, inclusive a vida humana. A gente se encontra na TV UFG, canal 15.1. A gente se encontra no mundo. A gente se encontra no mundo. A gente se encontra no mundo. A gente se encontra na TV UFG, canal 15.1. A gente se encontra no mundo. 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 Professor, chegou aí para o senhor essa fake news, em que, inclusive, o ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, dizia que Jair Bolsonaro iria ganhar o prêmio Nobel em 2022. Havia uma simulação de uma capa de uma revista famosa americana, dizendo que a conversa dele é que havia feito o Putin voltar atrás. Como é que isso foi visto aí? Olha, Camila, e quem está nos acompanhando, é difícil até comentar esse tipo de coisa sem um tom de sarcasmo, porque, querendo ou não, parece que tudo que envolve o presidente da República, nesse momento, Jair Bolsonaro, sempre vai acabar numa fake news ou numa história muito mal contada. E, nesse caso, é uma fake news das maiores, porque, até onde a gente sabe, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro insinuou, numa das suas falas, depois do encontro que teve com Vladimir Putin, de que a sua conversa com o líder russo pode ou não ter influenciado na saída das tropas. E, convenhamos, não influenciou em absolutamente nada. O curso da história e o curso dos movimentos militares que estão acontecendo ali, na fronteira com a Ucrânia, não tem nada que ver com a presença ou não de Jair Messias Bolsonaro. Apesar das fake news e desse grupo bolsonarista brasileiro criar todas essas fantasias para viver nelas, não tem nada de nenhuma conexão lógica, racional, ou política, estratégica, ou que tenha um mínimo de sanidade mental entre esse raciocínio feito por essas pessoas, como, por exemplo, Ricardo Salles, que criou essas mensagens e espalhou nas redes, e as pessoas que alabaram, que bem dizeram essa visita messiânica de Jair Bolsonaro para evitar uma terceira guerra mundial. Tudo falasse para variar fake news. Tudo isso também, Camila, está ligado com aquilo que você acabou de contar para a gente sobre o Telegram. O Telegram é a principal plataforma de comunicação desses grupos bolsonaristas. Por quê? Eu explico aqui para quem está nos acompanhando de forma muito rápida. O Telegram não tem nenhum tipo de controle nos conteúdos que são compartilhados. Apesar de ser um aplicativo de origem russa, ele é distribuído nas lojas de aplicativos dos smartphones mais conhecidos, Apple e Android, e não existe uma sede física, por exemplo, no Brasil, da empresa Telegram. Ou seja, a justiça brasileira não pode, em momento algum, notificar esse aplicativo para fazer qualquer tipo de gestão no que se refere a trâmites jurídicos ou policiais, ou de investigação, ou o que seja. Inclusive, apesar da origem russa, e aí parece que vai virando uma salada de frutas com a visita de Jair Bolsonaro à Rússia e o Telegram e tudo isso, a gente tem que separar um pouquinho para poder entender. Os fundadores do Telegram agora não estão na Rússia. Eles estão no Oriente Médio, estão vivendo em outro país que não é a Rússia. Então fica mais complicado ainda. Daí essa preocupação por parte, sobretudo, do Tribunal Superior Eleitoral de evitar que aplicativos como o Telegram funcionem durante as eleições, porque vai ser uma fábrica de fake news e que é o tempo todo trabalhado dentro desses grupos bolsonaristas como o melhor dos caminhos para, de alguma forma, manter o funcionamento dessa rede sem nenhum tipo de controle. E, claro, tudo isso gerou uma série de comentários nas redes sociais por conta dessa visita do Jair Bolsonaro à Rússia, que não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo nesse momento. Então, falando dessa visita, professor, foi considerada uma visita feita num período um pouco polêmico, em que há a tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia, as tentativas de diferentes líderes mundiais de debater com o Putin e evitar um conflito armado, como, por exemplo, o Macron, que esteve recentemente em conversa com o Putin. Mas a ida de Jair Bolsonaro à Rússia foi entendida um pouco como um momento polêmico, né? O que que Jair foi fazer lá? Dá pra gente dizer se havia mesmo essa necessidade desse encontro nesse momento? Houve alguma discussão importante em relação a questões comerciais ligadas entre Brasil e Rússia, questões diplomáticas? A sua pergunta é ótima e ela soa de uma forma muito inteligente, Camila. O que Jair foi fazer ali, sabe? É mais ou menos como... Onde está o Wally? Jair Bolsonaro foi negociar fertilizantes na Rússia, algo que qualquer ministro da agricultura poderia ter feito de bom grado. Mas pra agradar ao seu público fiel, Jair Bolsonaro foi visitar a Rússia porque era uma visita que já estava marcada, tentando de alguma forma mostrar que tem alguma interlocução com líderes mundiais. Como a interlocução, e a gente falou disso aqui na semana passada, com os Estados Unidos na figura do Joe Biden é praticamente inexistente, o Jair Bolsonaro foi procurar em alguém que tenha algum tipo de ligação com aquilo que é defendido pela extrema direita brasileira e pelos grupos bolsonaristas, que é Vladimir Putin e o líder Orbán da Hungria. Os discursos dos dois líderes foram discursos extremamente vagos, sobretudo, e não era de se esperar menos, o discurso dado por Jair Bolsonaro depois dessa reunião, em que nenhum tema foi tratado além dos fertilizantes e daquilo que são as frases protocolares em qualquer visita de Estado, que é a defesa da paz, do multilateralismo, etc, etc. Ou seja, dessa visita, o que a gente pode tirar de benefício é que o presidente conheceu um país novo, fez uma coisa que nenhum bolsonarista gostaria que ele fizesse, porque é obrigatório e protocolar na Rússia, que é render homenagens ao túmulo do soldado desconhecido comunista, porque é o soldado da Segunda Guerra que lutou no bando comunista contra os nazistas, e nada mais se pode tirar disso. Claro, outra coisa que nos chamou muita atenção, que me chamou particularmente muita atenção nos discursos é que Vladimir Putin parece que, pelo menos a assessoria dele, trabalhou bastante para fazer um discurso apontando quais são os pontos em comum com o Brasil, a cooperação que tem do balé Bolshoi em Joinville, as escolas onde se ensinam russo, tudo isso tentando levar em consideração essa visita e mostrando essa, inclusive, empatia protocolar, mais uma empatia com essa tragédia que está acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por outro lado, para variar, como era de se esperar da equipe de Jair Bolsonaro, um discurso completamente vago, falando quatro ou cinco vezes sobre Deus e a família e falando sobre os fertilizantes. Nada além disso. Ou seja, o que a gente pode tirar disso é um custo para o erário brasileiro, mas também mostrando para esse grupo bolsonarista raiz que ele tem alguma interlocução com os líderes mundiais. Mas isso, Camila, só serve para esse grupo. Todo mundo que analisa sabe que ele continua sendo um par internacional. E só para finalizar, professor, que nosso tempo está quase terminando, duas coisas interessantes que eu também notei nessa visita, é Jair Bolsonaro segue as regras sanitárias de combate à pandemia fora do Brasil. Usou máscara, fez teste, se manteve isolado para poder visitar o presidente Putin e também há um ideário muito da masculinidade que eles compartilham nessa ideia da virilidade do homem. Olha, sinceramente, é muito interessante como ele trata o Brasil como se fosse um pequeno feudo onde ele pode fazer o que ele quer ou o que ele não quer sem seguir nenhum tipo de recomendação das autoridades sanitárias. E quando tem que visitar um país como a Rússia, tem que seguir sim ou sim porque senão ele não seria bem recebido. E claro, eu imagino que trabalhar na equipe de assessoria do Jair Bolsonaro deve ser uma coisa pavorosa. E claro, a masculinidade eu não tenho nem ideia e também não gostaria de saber quais foram os temas tratados nessa conversa ou pelo menos como foi o tom da conversa entre Jair Bolsonaro por um lado e Vladimir Putin do outro somente com intérpretes de ambos lados. Porque a capacidade cognitiva do presidente brasileiro já é muito questionável e ele provavelmente deve ter soltado uma série de piadas de mau gosto nessa conversa tentando encaixar uma conversa que fosse produtiva com o presidente Vladimir Putin. E ele, para terminar, ele disse, tentou reiterar várias vezes que essa conversa durou quase duas horas tentando mostrar que houve algum tipo de interesse por parte de Vladimir Putin na conversa com ele. Claro, quando a gente está falando muita besteira e baboseira é claro que a conversa acaba demorando mais para conseguir tirar algum elemento interessante. Talvez por isso a conversa demorou tanto. Muito obrigada, professor Hugo. Boa noite para o senhor aí. em Sevilha e boa tarde para você que nos acompanha. Espero que você continue assistindo a programação da TVUFG e que também assistam Conexões quinta-feira ao vivo a partir das quatro e meia da tarde. Até lá. Até semana que vem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.